A gente fala, poxa vida, preciso de ajuda, né, e recorre e fala, olha, você tá aí mesmo, né, dá uma força, né, mostra que você tá aí, né, e ele mostra, né, eu pedi qual o caminho, e sem que a gente conversasse, ela me falou, olha, eu quero ir à igreja, e nós fomos, eu falei, tá bom, vai, vamos. Eu gostei muito do culto, aquele culto, falou, me fez, a palavra ali, realmente me tocou, falei, olha, mudou totalmente o conceito que eu tinha, da minha vida, eu tive altos e baixos com relação à minha fé, né, beirei o ateísmo, né, cada vez que a gente se aproxima e que a gente se abre mais, a gente se sente melhor, não que os problemas acabem, mas o nosso, a nossa postura perante a vida é muito diferente, e que o importante é, é ter Jesus Cristo do nosso lado, que ele é um cavaleiro, né, ele nos dá liberdade, né, então depende de nós querendo nos estar com ele ou não, muitas vezes no dia a dia você olha assim e fala, pô, não mudei nada, meu Deus, tá tudo errado, que cristão eu sou, né, é um processo difícil, é o nosso esteio, é o nosso salvador, é a fonte de vida, né, porque eu quero declarar para o mundo, né, quero falar, olha, eu renasci efetivamente, assumir o compromisso, que realmente quero estar ao lado de Cristo, quero optar por essa escolha, renascer e estar ao lado dele até, né, até o fim aqui da nossa jornada terrena. Obrigado. Obrigado.